O que passa? Vamos aí! Vamos aí! Por que é que eu sou o meu pai? Vamos! Acion! É o que queres! Aguantate aí! Vamos com este primeiro! Vamos! 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 Vem, Amelie, aí. Vem, Amelie, aí. Vem, Amelie, aqui. Vem, Amelie, aí. Vamos. Vem, Amelie, aqui. Vem, Amelie, aqui. Vamos continuar Vamos ahora Vamos Vamos Hay que liarle un poco porque estamos lejos o telefone não tem que dobrar a cabeça tem que lidar um pouco porque está muito longe vem gatinho e aí podemos ir e trabalhando temos um cordeiro fino não é muito gordo assim que tem que acariciar tem que acariciar tirinho Isso, tiling! Vem, Gatilin! 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 Míralo aí O papá da peça Oscar Peça Com as bendições de Deus Obrigado, papá de Deus, como sempre Vem, atilín Aí, atilín Eso, atilín Quieto, atilín Bueno, mi gente Ahí lo tienen Gracias, papá de Dios Levanto, compañero Ahí Eso, atilín Míralo aí Quien que sabe Ándale, atilín Mi gente, ya te saben Compartan, suscríbanse A mi canal De YouTube Oscar Pesca Tenemos la página También en Facebook Ahí tenemos la página También En Facebook Comenten Estos videos son para ustedes Para que se lo gocen Y se lo vacilen Como siempre Ahí está Oscar Pesca En YouTube Facebook El papá de la pesca A mi página Suscríbanse Mi gente Seguimos trabajando Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós